O MIS não sente frio, não sente dor, sempre sorrindo. Dá pra manter o estilo e desfilar às vezes com a perninha de fora, os bracinhos de fora com esse friozinho. Tem que aguentar, né? Tem que dar o estilo. Eu sou de Alagoas, Nordeste. É um pouquinho complicado ficar no frio, mas a gente sempre coloca um sobretudo, um moletom e acaba se dando bem. É complicado, né? Porque eu vim do Amazonas, onde o clima é muito quente, então... Mas eu tô aí tentando acostumar um pouquinho. Ah, eu sou do Nordeste, né? Sou de Fernando de Noronha e lá é bem quente também. E não tem esse vento, né? Frio. Tá muito frio! Não faz tanto frio assim, tá? Tipo, não é tão frio. Tá muito frio! Tá muito frio! Frio! Tchau, tchau.